Bom pessoal, como eu estava falando, vou começar a montar agora o motor, vou instalar agora os injetores, então os cuidados que você tem que ter nesses injetores, os injetores servem para enfriar o pistão e também lubrificá-lo, é 6, pega cada um, pega um parafuso, tem que fazer um teste, vocês tem que tampar, assoprar para ver se está saindo o ar aqui limpo, depois fecha para ver se ele está trincado em algum canto, vazando o ar em algum lugar, não pode estar quebrado, claro, não pode estar trincado nem nada, tem que estar bonzinho todo, porque se ele estiver quebrado, ele não vai enfriar e nem lubrificar o pistão, aquele que quebrou, então aqui o parafusinho não pega arruela de alumínio, não pega nada de arruela não, esse é o parafusinho mesmo, pega uma chave 12 esse parafuso, aqui ó, os injetores é 6 né, ok, 6 injetores, lembrando aí pessoal, se inscreve no canal, ativa o sino aí para receber todos os vídeos sobre motor, diferencial, caixa de marcha, olha, quando você coloca aqui ó, ele já fica já encaixada, ele já tem os guias, esses buraquinhos é o guia do injetor, ok, só colocar aqui, colocou o parafuso, dá um apertozinho bom, eu vou ver de quanto é o torque, aí eu falo para vocês, mas eu não preciso de torque não, eu mesmo aperto na mão, normal, vou ver aqui se consigo alguma informação sobre o torque deles, e lembrando aí pessoal, tem dois links aí na descrição, de dois canais, dá uma força lá, um, você vai ser abençoado pelo canal, porque um é sobre a palavra de Deus, e o outro é sobre entretenimento, né, em busca de aventura, bom, deixa eu ver aqui se eu encontro no livro e mostro a vocês, bom pessoal, encontrei aqui ó, no manual da, no livro, né, MWM, como vocês estão vendo, essa câmera tem nada que aperreia, aqui ó, injetor, mesmo desenho do injetor, está dizendo que é 1 kg e 1,5 kg, ok, de 1 kg a 1,5 kg, e 1,5 kg, mas eu aperto na mão aqui, bom, não tem como vocês verem, né, mas eu vou somente aqui colocar, aqui ó, ele já tem o guia dele, é só colocar o parafuso e apertar com, dá 1,5 kg de aperto, né, nos 6 kg, e depois eu mostro a vocês, sim pessoal, outra coisa, eu tirar dúvida de vocês também, se precisarem, é claro, esse parafuso aqui ó, tá vendo aqui, que ele fica, ele fica desse jeito aí, ele fica afogadinho, ele não é justo, justo, bem, bem justinho não, viu, ele tem uma brecha, vai, como vocês estão vendo, ok, vou apertar eles, vou mostrar a vocês, bom pessoal, coloquei, né, uma outra coisa, vê só, quando você der o aperto de 1,5 kg, mesmo assim, bota a chave e dê mais uma puxadinha, verifique, vê se tá bem apertadinho, tá bom, se torar não dá muito problema, você vai simplesmente tirar o pedaço de dentro e colocar outro, mas verifique também no aperto, não necessariamente no torquezinho não, eu mesmo, eu, né, em todos os parafusos que eu dou o aperto do manual não, ok, logo dentro do motor, então aqui ó, tudo presinho, né, como vocês estão vendo, ok, mostrando o outro, ele já tem um guia, ok pessoal, então essa aí foi a montagem dos injetores, e eu tô montando o motor, tô fazendo os vídeos montagem do motor, tentando ajudar aí, quem quiser uma informaçãozinha, fica mais fácil, beleza, então, outra coisa aí, dá força lá pessoal, no canal, na descrição tem dois links, tem um de canal da palavra de Deus, é eu, vocês vão me ver lá, anunciando a palavra de Deus de uma forma diferente, né, vocês podem entrar pra saber que diferença é essa, não sou melhor que ninguém, preciso da graça de Deus como vocês precisam, ok, então tchau.